Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a mortalidade da Covid-19 por lá está em 3,1%. O Brasil, a maior economia da América do Sul, tem uma letalidade de 3,2%. Minas Gerais, 2,49%. E em Uberlândia, de 1,9%. E você sabe por que nossos números da Covid são melhores? Porque o Delmo faz com o coração. Pela Saúde. Vote 11. Pela Saúde.